Salve, salve rapaziada! Professor Rodrigo Basílio do canal Historiando e eu tô aqui pra dar uma aula pra vocês sobre a expansão territorial na América Portuguesa. Como é que os portugueses que outrora estavam restritos a um pedaço do litoral conseguiram ocupar praticamente toda a América do Sul, fronteiras essas do atual Brasil? Meus queridos, vamos lembrar, quando Portugal chega aqui a primeira grande atividade econômica é a extração do pau-Brasil próximo ao litoral. Depois a fixação viável economicamente ao nordeste açucareiro, também ó, próxima ao litoral. O que faz os portugueses saírem deste litoral e adentrarem o interior do continente, irem em direção ao sertão? Meus queridos, crise. Crise diante das invasões e crise econômica. Vamos entender isso no século XVII. Naquele momento da União Ibérica, Portugal sofre duros ataques. Portugal é atacado pelos franceses que fundam na região do Maranhão uma cidade de São Luís. Meus queridos, a França equinocial, ela é duramente atacada pelos colonos e pelos portugueses. Depois que os franceses são expulsos, é necessário ocupar aquela região e viabilizá-la economicamente. Como é que você vai tornar viável a ocupação daquela região? Drogas do sertão. Uma série de produtos extraídos da floresta amazônica, com forte apoio dos jesuítas, que vão utilizar a mão de obra dos indígenas da Amazônia, com o objetivo de substituir as especiarias das índias. Portugal perdeu as índias para os holandeses durante a União Ibérica. Agora, o norte da América Portuguesa, esta região do Vale do Amazonas, vai abastecer a Europa com alguns produtos. É a forma de você garantir a ocupação, a viabilidade econômica e, portanto, melhorar as condições econômicas de Portugal, mas não somente isso, proteger aquela região. Ocupar para proteger, viabilizar economicamente para ocupar. Além disso, importante entendermos, quando os holandeses são expulsos do Nordeste, eles levam uma série de mudas de açúcar. Começam a plantar este açúcar no Caribe. Meus queridos, o açúcar nordestino entrará em crise. E os senhores de engenho, diante desta crise, desta perda do valor do açúcar, vão buscar novas atividades econômicas, dentre elas a pecuária. A criação de gado vai avançar sertão nordestino adentro. Para avançar este sertão nordestino, os senhores de engenho vão ter que, muitas vezes, entrar em confronto com indígenas. Indígenas que ainda não tinham tido contato, ainda não estavam assimilados ou catequizados. Vai ser a chamada guerra dos bárbaros. Senhores de engenho empobrecidos buscando criar gado e expulsando e massacrando, dizimando populações indígenas. Mas não somente isso. Graças à União Ibérica e à invasão dos holandeses, que controlaram também os portos negreiros na África, os bandeirantes, aqui naquela capitania empobrecida de São Vicente, vão buscar novas atividades econômicas. Os bandeirantes vão buscar capturar indígenas para vendê-los como escravizados. Bandeiras de apresamento. E os bandeirantes se especializaram nesta técnica de captura de indígenas. Eles aprenderam a adentrar o sertão, adentrar o interior da colônia. E graças a esta expansão bandeirante, nós teremos algumas consequências importantes. Primeiro, a ocupação da região sul. Os bandeirantes vão fundar uma colônia no extremo sul, chamada Colônia do Sacramento, que fica hoje no atual Uruguai. Meus queridos, vamos começar a ter o desenvolvimento da pecuária, a criação de gado na região sul. Mas não somente isso. Os bandeirantes também serão responsáveis pela descoberta do ouro na região central do Brasil. Os bandeirantes, quando são proibidos pela coroa portuguesa de escravizar indígenas, afinal, a coroa portuguesa estava buscando expandir o tráfico negreiro, porque gerava mais recursos para Portugal. Os bandeirantes, então, serão obrigados a novas atividades econômicas e vão buscar ouro. Encontram, no final do século XVII, ouro na região central do Brasil. E a descoberta do ouro, o início da atividade da mineração vai mudar economicamente o Brasil. Por quê? Porque São Paulo, o Sul e também o Rio de Janeiro irão abastecer a região mineradora. Meus queridos, no século XVIII nós já temos uma economia colonial mais integrada e um intenso processo de interiorização. Portugal foi muito além desta risca. Portugal foi muito além de Tordesilhas, valendo-se da instabilidade política europeia. Do final da União Ibérica, Portugal adentra em terras que eram de Espanha. Então, Portugal e Espanha vão ter que sentar para conversar para resolver. De quem que essas terras? Pelo acordo é da Espanha. Mas Portugal ocupa de fato. Então, em 1750, Portugal vai pedir truco. Portugal vai falar ultipocidetes. Essa terra me pertence porque eu a uso, porque eu a ocupo. A Espanha não tem força para expulsar os portugueses. Ao mesmo tempo, a Espanha está mais preocupada em preservar as suas terras. A Espanha vai aceitar este acordo, mas faz uma exigência. Portugueses, vocês devem sair e abandonar a colônia do sacramento. Se vocês fizerem isso, eu ainda vou dar uma terra aqui no sul do Brasil, a terra dos sete povos das missões, e eu vou reconhecer o seu domínio e a sua posse efetiva e legal sobre toda esta terra que foi ocupada. Desta forma, em 1750, a coroa portuguesa é detentora oficial de praticamente todo o território do atual Brasil. O que vai faltar? Vai faltar o Acre, que será adquirido lá na frente, já na República da Bolívia, em 1903, pelo Tratado de Petrópolis. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Eu sou o professor Rodrigo Basílio e esta foi a nossa aula sobre expansão da América Portuguesa, efetivado no século 17 e principalmente no século 18, que expandiu os domínios coloniais portugueses. Forte abraço!